O que significa aprender por relevância, tá? O que é relevância que essa teacher doida sempre fala? Nunca vi ninguém falar sobre isso. Vamos procurar, vocês vão achar, tá? O que é aprender por relevância? Aprender por relevância é aprender aquilo que faz sentido pra você aplicar na sua vida, tá? Exemplo. Eu vou dar um exemplo meu, bem pessoal, tá bom? Pra vocês entenderem. Quando eu fui pros Estados Unidos na primeira vez, eu contei um pouquinho da história que eu tenho lá de cima, eu também contei, né? Hoje eu prometi que ia contar uma história no telefone. Eu conto pra vocês no caminho aqui. Mas isso aí aconteceu comigo. Antes de eu ir pra uma parada fazer o meu estudi, eu passei 20 dias na casa de uma tia minha, que era americana. E eu lembro que eu tinha uma aula no livro que eu ensinava, que eu ensinava metodologia tradicional, antes de ir pros Estados Unidos pela primeira vez, tá? Eu tive escola de ensino tradicional, mas eu tinha 17 anos. E aí eu fui pra lá e cheguei no mercado, porque eu queria fazer alguma receita lá na casa da minha tia pra ela. E eu fui até o mercado e tinha uma coisa lá que eu precisava. Eu não lembro o que que era, ah, eu já lembrei, é um escorredor de macarrão. Eu precisava muito de um escorredor de macarrão. E eu lembro que eu fui caminhando pra ir, porque os mercados grandes lá, tem de tudo, né? Que nem os nossos intermercados aqui. Fui andando lá pelo caminho e pensando, gente, mas como é que fala isso em inglês? Eu não sei. E aí eu ficava pensando no seguinte, naquela época eu já pensava nisso. Eu dou aula há tanto tempo, eu já ensinei várias vezes os utensílios de cozinha, mas esse não tá no livro, por exemplo. Esse utensílio de cozinha especificamente, que se chama calendar, pra vocês saberem, tá bom? Não é relevante pra todo mundo, mas só pra vocês saberem. Não tem lá. E aí, em algum momento, eu tive que aprender aquilo, porque aquilo foi relevante pra mim. Ou seja, foi, eu tinha estudado um monte de outras coisas, eu tinha aprendido um monte de outras coisas, mas não cabiam nenhuma delas naquele meu contexto, naquele momento. Então, o que que acontece? Eu tinha na minha cabeça muita energia desperdiçada, armazenando vocabulário, que não era de fato relevante pra mim. Quando você aprende um pouco de tudo, você é igual uma mangueira. Você é espalhado pra tudo que é lugar, mas você não tem efeito de mira. Você não tem o efeito limpador mesmo, de uma VAP. O que que a VAP faz? Ela pega a água, ela comprime a água, deixa sair por um espacinho bem pequenininho. E ela limpa de verdade, ela limpa até a alma do sujeito, não é verdade? Por quê? Porque ela pegou aquela energia e afonilou em um lugar só. Se você não tiver foco, o que que você vai fazer? Você vai virar o Zé PDF e a Maria e Book. É isso que você vai virar. Então, você vai aqui, no Joãozinho, no João do Inglês, e aí você baixa o PDF do João do Inglês. Aí você vai lá na Maria do Aprenda em Dois Dias, e você vai baixar o guia prático, o manual incrível, completo, que você vai aprender inglês em dois dias, entende? Então, você vai fazer um monte de força, porque isso não significa que você não está se esforçando, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu estou me esforçando, mas eu não estou aprendendo. Mas você está aplicando a força no lugar errado. Você quer fazer a limpeza de um chão encardido, jogando spray com a mangueira toda aberta. Você vai limpar? Vai. Você pode limpar, você vai jogar ali um monte de produto, vai gastar cântica, vai gastar energia, vai gastar braço, look. Vai ficar poderoso aí o look. Mas, olha quanto tempo a mangueira. Será que você tem esse tempo? Né? Será que você tem oito anos? Como eu, gente, eu perdi oito anos estudando inglês. Por que eu falo que eu perdi? Porque quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu percebi que eu não era forte. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pisei nos Estados Unidos pela primeira vez, eu cheguei num voo que atrasou. E a minha tia, essa tia que eu fui ficar na cara dela, que eu precisava comprar um colander, ela estava me aguardando num outro aeroporto. E eu precisava avisá-la que eu ia perder a conexão e que ela ia precisar me esperar mais um pouco. Se não, ela ia para o aeroporto e ia ficar quatro horas lá me esperando. Bom, eu, que eu já falei para vocês, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já dava aula e eu já era, eu já tinha duas certificações internacionais, tá? Eu já tinha teste de profissão internacional pela Universidade de Michigan, tá? Então, tipo assim, o que que esse teste diz? Ele diz que o seu inglês é igual ao de um nativo, é isso que ele quer dizer. Beleza, mitei, cheguei lá e falei, é nóis, vou chegar lá e vou arrasar. Bom, eu já tinha passado pela aula de telefone, como é que faz o telefone? Tinha uma unidade lá no livro da aula que chamava Telephoning. Aí eu peguei o telefone e falei, Eu não tinha esse sotaque não, tá? Mas, enfim. Aí a moça pegou e falou assim no telefone, Eu falei, nossa, eles falam árabe nos Estados Unidos? Eu não sabia, pum, desliguei. Um pânico, pânico, pânico. Aí eu falei, não, Marcela, eu comi peso, né? Vou bater no meu pai. Marcela, presta atenção, você é professora de inglês, você já deu aula sobre isso, você sabe. Só você se acalmar. Pega no telefone, respira e fala de novo. Tá, beleza, respira, relaxa, vamos lá. Peguei no telefone, falei, Ah, blackouts were lendo, please. E a mulher respondeu de novo. Essa é uma... Gente, até hoje, até hoje, eu não sei o que essa mulher falou. Eu não tenho a menor ideia, porque eu só faltei de esmaiar ali na frente daquele telefone. E aí eu comecei, logicamente, fui sequestrada pela minha amígdala, ou seja, a minha parte do cérebro emocional tomou completamente conta de mim e eu entrei em pânico. Quando a gente entra em pânico, quem fica inteligente são os nossos músculos, não o nosso cérebro. Então, eu não conseguia pensar de verdade. A gente fica burro. A gente fica burro real quando a gente está numa situação emocional. Por isso que é importante você saber lidar com isso. Por isso que eu uso programação neurolinguística, porque eu ensino você a saber lidar com isso, a saber sair do sequestro da vida. Naquela época, eu não sabia, tá, gente? Aí, beleza. Falei, bom, pensei com os meus botões, não estava muito inteligente, estava com vontade de sair correndo, mas pensei com os meus botões e falei, quer saber, eu vou comprar o cartão de telefone, porque o cartão de telefone vai me resolver. Eu não preciso falar com a atendente, eu ligo direto no número da minha ativa. E aí, fui lá, bonitinha. A gente tinha acabado de transicionar entre o telefone de ficha, que é o Brasil, ficha, ficha, sobre a série, e tinha começado a usar o telefone de cartão. Então, eu estou aqui com o meu registro do Brasil, né? Peguei o meu cartão, fui lá no telefone, e fiquei lá igual uma palhaça, falando, onde enfia? Aonde que enfia este cartão agora, minha gente? E aí, não tinha buraco para enfiar. E aí, eu pensei assim, deixa eu ver, se esse telefone aqui não tem, deve ter algum outro telefone que tem, não é possível? Foi essa mesmo, o meu raciocínio. Não, peguei e fui perguntando pelo aeroporto. Você poderia me informar onde tem um telefone? Aí, o moço, ele falava assim, ali, faz assim, assim, assim. Aí, eu ia com as minhas duas malas, andando naquele aeroporto de marimquete gigantesco, gigantesco, chegava lá, o telefone era igual. Não tinha buraco enfiado. Gente, eu fui num dos três orelhões. Eu fiquei com muita vergonha, com vergonha de mim mesma, eu queria sair de mim mesma e bater na minha cara. Eu fiquei desesperada, e eu fiquei com a sensação, foi o meu primeiro grande golpe. Hoje eu falo isso, eu acho engraçado falar isso, mas na época não foi engraçado. Eu me sentia incapaz, eu falei, eu sou uma farsa. Como que eu posso ensinar inglês se eu não consigo falar com uma pendente no telefone? É algo simples, eu só precisava que ela me passasse a ligação. Era simples, mas eu não conseguia fazer. E aquilo me desempoderou já de cara. Aí, eu sentei lá no banquinho, e eu chorei, e eu chorei. Mas eu chorei tanto, 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 que as pessoas passavam no aeroporto tirando o lencinho da bolsa e dando na minha mão. Tipo, com pena, eu falei, coitada, essa mulher deve ter perdido a família inteira, não sei onde agora. Porque não é possível. Do tanto que eu chorava. Até que, enfim, veio uma boa alma brasileira, que falou assim, começou a falar português. Aí eu falei, você é do Brasil, me ajuda, por favor, eu preciso... Como se fosse a coisa mais amorosa do mundo. Aí ela, ah, tá vendo esse cartão? Vira ele. E aí eu pensei, que buraco, né? Nem consegui ler. Atrás do cartão tinham todas as instruções. Você pegava no gancho, ligava um código e fazia a superação. Ou seja, a solução era muito mais simples, ela estava na minha mão. Mas eu estava sequestrada. Gente, treina, treina, jogo, jogo. Quando você está treinando, é de um jeito, mas quando você vai para o jogo, você tem a pressão da audiência. você tem outros fatores psicológicos e emocionais que estão rondando você. E se você não aprende a lidar com isso, por isso que eu ensino essas técnicas para os meus alunos, se você não aprende a lidar com isso, você não performa. Você tem conhecimento, você tem potencial, vai chegar na hora, você não faz o gol. E se você não faz o gol. Legenda Adriana Zanotto